Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Audrey e você está no canal do Instituto 5ª Dimensão. E para continuar mantendo esse conteúdo de forma gratuita, eu peço que você se inscreva, curta e compartilhe o vídeo. Coloque-se em uma posição confortável, pode ser sentado ou deitado. E certifique-se que não será incomodado. E a partir deste momento, mantenha os seus olhos fechados. Permita-se apenas estar aqui, presente e focado no agora, se concentrando apenas na minha voz e nas palavras que são ditas. E a cada frase, você sente o seu corpo entrar em um profundo estado de relaxamento. Mais e mais relaxado. Deixe que o seu corpo encontre a melhor posição para repousar. E lembre-se que este é o seu momento. Está tudo bem cuidar de si mesmo por alguns minutos. Perceba que é possível relaxar e se curar ao mesmo tempo. Saiba que o seu subconsciente é especialista em cura. E ele irá buscar o seu equilíbrio de forma segura e natural. Apenas permita-se ir mais fundo. Mais e mais e mais e mais fundo. É importante abrir espaço para o novo. Mudar é um aspecto natural da vida. Como uma árvore que simplesmente solta as suas folhas nas trocas de estações. Ou a água que evapora para se tornar chuva. E a partir de agora, leve a sua atenção para a sua respiração. Imagine que você está respirando uma poderosa energia vital. Observe qual a cor dela. E visualize essa energia adentrando o seu corpo. Pelas solas dos seus pés. Uma poderosa e completa inspiração. Inspire pelos seus pés. Inspire pelo topo da sua cabeça. Inspire e expire. Pés. Topo da cabeça. E pode ser que, nesse momento, você sinta essa energia através de um formigamento. Ou uma leve sensação de dormência. Nos pés. Nas mãos. Não há certo ou errado nessa meditação. Simplesmente, deixe-se ir e sinta a sua energia. Enquanto você relaxa, imagine-se andando em uma praia quente. Pode ser a sua praia preferida. Ou talvez, você seja guiado através da sua mente para um novo local. Você está sozinho. E enquanto você caminha pela areia, você sente as ondas do mar tocando seus pés. Observe o que mais te chama a atenção nesse momento. Pode ser o barulho das ondas. Pode ser o barulho das ondas. A textura da areia. Ou talvez seja a visão do mar. O azul. Brilhante. O clima. Esse calor agradável que você sente enquanto caminha. E de repente, você percebe que há uma corda grossa amarrada em volta da sua cintura. Logo atrás de você, ali, no final da corda, há uma grande e velha âncora, pesada, estática. E essa âncora simboliza os seus pensamentos. Pensamentos acumulados. Preocupações. Medos do passado. E especulações. Sobre o seu futuro. Incertezas. São vibrações. Que ao longo da sua vida. Te seguraram. E te impediram. De acessar a sua paz interior. Continue caminhando. E logo à sua frente. Você avista algo brilhante. E você vai até a sua direção. Levando consigo. Todo esse peso. Ao se aproximar. Você percebe. Que essa luz. Vem de uma faca. Ou uma adaga. E que ela está conectada. A sua energia. Desde outros tempos. E ao olhar. Para o cabo desta adaga. Você nota o seu nome gravado. Enquanto uma parte sua. Está curiosa. O seu eu superior. Sabe que este objeto. Está aqui. Por alguma razão. O universo. Está te dando. A oportunidade. De cortar essa corda. E deixar. Que tudo se vá. Corte a corda agora. Solte todas as suas preocupações. Libere sentimentos. Libere sentimentos indesejados. Que você tem arrastado ao longo da vida. Deixe-se ir. Solte. Mande embora. E pode ser. Que agora. Nesse momento. Você sinta uma sensação de alívio. Ou liberdade. Quando eliminamos tudo. Que não nos faz bem. O primeiro sentimento. É o de leveza. Nesse exato momento. O seu corpo está se reequilibrando. Reestruturando. Cada pedaço do seu ser. E pode ser. Que você sinta vontade de chorar. Ao perceber. Que finalmente. Abandonou. Tudo que não lhe faz bem. E não tem problema. Você está seguro. Permita-se sentir. E saiba. Que tudo está bem. Visualize agora. As ondas do mar. Encobrindo a âncora. Batendo contra ela. E perceba. Que nesse instante. Ela começa a enferrujar. Magicamente. Se desmanchando em pedaços. Diante dos seus olhos. Saiba. Que é seguro permitir. Que a âncora se vá. Desaparecendo lentamente. A cada onda. A cada movimento do mar. O que não lhe faz bem. A corda se dissolve. E flutua cada vez mais. Longe da costa. Sinto o sol à sua volta. Com uma energia luminosa. Radiante. brilhando. E essa luz envolve. Todo o seu corpo. A sua essência. te preenchendo. Te preenchendo com agradável silêncio. E calmaria. Observe como essa quietude. Adentra todas as células do seu corpo. Sinta cada átomo. Sinta cada átomo. Molécula. Mente. Espírito. Permitindo-se ser curado. Equilibrado. Tornando-se muito consciente. Dessa profunda sensação de paz. Dentro de você. E agora. Eu te deixarei sozinho. Por alguns momentos. Para que você sinta. Como a sua mente. Seu coração. E o seu espírito. Realizam. Esse processo. De cura. E desapego. Você está indo muito bem. E desapego. 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 O sol está espalhando essa energia para cada molécula do seu corpo. Mente, espírito, você se sente calmo e equilibrado e esse sentimento está crescendo cada vez mais, cada vez mais, mais e mais dentro de você. Enquanto a sua mente subconsciente está desfrutando e absorvendo todos os benefícios e sugestões que eu estou lhe dando, você está assumindo o controle da sua mente, do seu corpo e das suas emoções. Os pensamentos te tornam mais forte. Você está conectado com a sua força e poder interior. Todas as experiências em sua vida te levam a crer que você faz parte de algo muito maior. E você se promete honrar a oportunidade que lhe foi dada. Você é força vital. A mais pura força em um corpo humano. Você é vida. E você merece a felicidade. Imagine agora que você começa a andar para frente ao longo da praia. Enquanto caminha, você vai deixando pegadas. E você se sente surpreendentemente livre. E observa que cada pegada é um padrão ou pensamento que não sintoniza com a sua energia. E é seguro para você, agora, nesse momento, deixar ir. Simplesmente, deixe ir o que não é seu. Ou tudo aquilo que lhe atrasa. E assim, você caminha firme e corajosamente em direção ao seu novo futuro. E você nota que as suas pegadas estão sendo lavadas pelas ondas do mar. E agora, os seus primeiros passos se foram. Continue caminhando. Você está indo muito bem. E à sua frente, surge uma pessoa. E ela está se aproximando. Essa pessoa é você. Daqui a um mês. Observe como você está calmo e centrado. E aproveite este momento para se abraçar. Um abraço forte, poderoso. Note que o amor flui facilmente. E o seu futuro lhe diz. Obrigado. Obrigado por cuidar de mim. Obrigado por ser tão compreensivo. Obrigado por me amar incondicionalmente. E hoje, enquanto você estiver dormindo. Essas palavras irão ecoar em sua mente. Amanhã, você acordará maravilhosamente bem. animado para o melhor dia da sua vida. Você irá se sentir confiante para realizar tudo o que deseja. E isso será extremamente fácil. Tudo o que lhe incomodava já não existe mais. Você é calmo e confiante. Você se sente bem em qualquer situação. E o seu poder interior cresce enquanto você dorme. Nos seus sonhos. A cada dia que passa, você está se tornando a pessoa que deseja ser. Você é flexível às mudanças que acontecem em sua vida. E quanto mais você aceita as mudanças, mais forte você fica. Você é uma bela expressão da vida. Você está em segurança. Todas essas palavras estão vibrando na frequência da verdade. E porque tudo isso começa a acontecer. A partir de agora, você se sente mais positivo. Otimista. Feliz. Tudo está bem. Durma bem. E até amanhã. Tchau. Amém. 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 Amém.